Cê sabe o que que a rata vai fazer agora? Ela não vai te carregar, ela vai carregar. Leptospira, bactéria causadora da Leptospirose. Ou como diria o pensador contemporâneo. Lestrospirose, lestrospirose, doença do rato aí. Mas por que doença do rato? Bora entender isso aí? Bom, a Leptospirose é uma doença bacteriana causada por uma bactéria do gênero Leptospira. E ela pode se alojar tanto nos ratos como nos caninos, nos bovinos, nos equinos. Esse vídeo é maravilhoso. Bom, o nome da Leptospirose vem porque a bactéria tem esse formato em espiral. Logo, eu carrego o nome de Leptospira. Apesar de ter outros animais que são reservatórios da Leptospira, o rato é o preferido. E por isso, quando falamos de Leptospira, muitas pessoas falam, ah, daquela doença do rato. Homem, muito cuidado com o Enem. Ele ama usar Leptospirose como tema de questões na sua prova. É o próprio rato, meu. Tô aqui, chateada com essa prova do Enem. Além de ser difícil pra caralho. Não é todo rato que possui a Leptospira. Mas a partir do momento que ela se aloja nesse rato, ela pode durar dias, anos ou até o fim da vida dele. E a bactéria não vai fazer mal pra ele. Ela vai ficar alojada nos rins. Quando eles urinam, essa bactéria sai junto. Não, né, gente, bactérias também se reproduzem, né? E é por isso que as enchentes são tão preocupantes e toda vez que tem uma enchente tem alguém que Leptospira. Vai alagar, vai entupir o bueiro e a bactéria vai se diluir.